MÚSICA 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 Curso Letras Libras à Distância. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês a organização desse ensino. Quais os pontos serão trabalhados nessa disciplina? E como será a organização da disciplina Libras 2? Como serão as atividades e avaliações? A emenda do Libras 2 é o estudo da gramática, o uso das expressões faciais, principalmente das afetivas, que são aquelas relacionadas a emoções e sentimentos, e as gramaticais, que são referentes à gramática e que serão estudados dentro dessa disciplina na sintaxe. Também iremos conhecer a estrutura de uma frase, os termos dessas frases relacionados a tópico, foco, negativas, interrogativas e afirmativas. Então, esses tipos serão estudados dentro da Libras. Então, como que um sinal é produzido e quais as ligações que ele faz dentro de uma frase. Então, isso é estudado dentro da sintaxe. Teremos também atividades, que são PCC, que são as atividades práticas de componentes curriculares. Mas, o que é esse PCC? Veja só, nós temos as nossas videoaulas, que totalizarão 60 horas. E temos o PCC, que é a prática. Serão as atividades obrigatórias, totalizando 20 horas. É importante que você se lembre que nos fóruns, as participações não serão permitidas em português. É obrigatório que se faça vídeos em Libras e que todas as respostas sejam em Libras. Afinal, essa é a língua do nosso curso. Então, isso será avaliado pela atividade prática como componente curricular. Tanto os surdos, quanto os ouvintes, todos devem fazer o PCC em Libras. E qual é o objetivo geral da nossa disciplina? Vamos analisar os aspectos relacionados à sintaxe. Então, o estudo das línguas de sinais. Temos também os objetivos específicos. O primeiro é diferenciar expressões faciais, sejam elas afetivas ou gramaticais. Vamos analisar combinações e formações de estruturas mais complexas na Libras também. E em terceiro, vamos identificar a ordem básica da sentença. A estrutura sujeito, verbo, objeto. Essa estrutura permite outras combinações também, como objeto, sujeito, verbo. Então, vamos identificar essas possíveis estruturas. Pode ser sujeito, verbo, objeto ou outras combinações também. Em quarto lugar, vamos comparar os estudos realizados na língua americana, ASL, e compará-los com os estudos realizados na língua de sinais brasileira. Então, vamos mostrar essa comparação também. No nosso conteúdo programático, vamos trabalhar as expressões faciais referentes ao nível morfológico, como a questão da intensidade, bonitinho, bonito, bonitão. Isso será estudado pelo nível morfológico. E as expressões faciais gramaticais no nível sintático, como o uso de interrogativas, foco, exclamativas. Estudaremos as sentenças. Sentença é o mesmo que frase, tem o mesmo sentido. Nós iremos estudar a estrutura sujeito, verbo, objeto, que é a básica, ou outras possibilidades também. Sujeito, objeto, verbo. Verbo, objeto, sujeito. E quais são possíveis. Veremos sobre os argumentos reversíveis e não reversíveis, que é quando pode haver uma mudança na ordem sujeito, verbo, objeto, ou quando não pode. Também estudaremos o uso do auxiliar, quando nós apontamos durante a sinalização. E também o uso de marcas não manuais, associadas a cada tipo de sentença, e a depender também do contexto. Na metodologia, como vocês sabem, o nosso estudo é a distância. Então, cada polo, vocês terão contato com o seu tutor, que é quem estará juntamente com vocês durante todo o processo. E vocês, juntamente com o tutor, farão as produções de vocês, estudarão o conteúdo em polo. Tudo o que deve ser estudado, todas as aulas, todos os pontos, e o que vocês devem produzir também. Então, vocês não devem ser alunos passivos, que só sentam e assistem às aulas. É preciso haver reflexão, é preciso haver produção. Então, não basta apenas ficar quieto assistindo às aulas. Cada um deve produzir também. E um objetivo muito importante é esse da reflexão, que vocês devem sim refletir, estudar, pesquisar, discutir. É muito importante a discussão. E apresentar opiniões e interagir com seus colegas. Também trabalhar exemplos em vídeos, apresentar imagens também. Tudo para ilustrar o conteúdo, colocar fotos no ambiente virtual para vocês estudarem. E será cobrado também a leitura dos textos básicos. E também com perguntas, para que você leia e faça a ligação das perguntas com o texto básico. E isso irá auxiliá-lo para fazer a prova. Então, o conteúdo será entregue, você vai ler, estudar, e com certeza será auxiliado para a prova. E como será a avaliação? Veja todos os pontos. O primeiro é a avaliação presencial. Você irá ao polo, receberá sua prova, e terá sua aula em vídeo, com 15 questões, totalizando 30 pontos. A prova presencial, vocês sabem bem como funciona. No ambiente virtual, que é quando você irá acessar a internet, haverá também a prova em Libras, com 15 questões. 15 questões, 20 pontos. E esse será no ambiente virtual. Em terceiro, temos o seminário, que é quando você irá apresentar o seu trabalho. Será feito em grupos, haverá discussão, e depois vocês terão aproximadamente 45 minutos para apresentarem o seu trabalho. Cada grupo irá apresentar, e esse trabalho vale 20 pontos. O quarto ponto de avaliação é a participação nos fóruns. O fórum é para discussão. Vocês vão entrar, responder, discutir, apresentar suas opiniões. Nós teremos quatro fóruns. Fórum 1, 2, 3 e 4. E você participa se quiser. Então é livre, mas ele tem a pontuação. Os fóruns valem 10 pontos. O primeiro vale 3, o segundo 2, o terceiro 3 e o quarto 2 pontos. Então os fóruns, no total, valem 10. Você precisa saber da importância de participar. Haverá essas perguntas para serem respondidas. Todas muito simples. Você vai filmar, vai responder em Libras, como é obrigatório, e vai colocar sua participação no fórum. Temos também atividades. Serão duas atividades apenas. E essas atividades são obrigatórias, totalizando 10 pontos. Cada uma vale 5. Atividades e fóruns, temos 20 pontos. Por último, temos a autoavaliação, que cada um vai fazer em sua casa. Terá 10 pontos para se avaliar. Você vai pensar como está a sua atuação como aluno, como está a sua participação, e terá 10 pontos para se avaliar. No total, temos de avaliação 100 pontos. Então esse é o nosso critério de avaliação. Então você precisa abrir o ambiente virtual, olhar as datas e não ignorá-las. Veja e acompanhe os dias certos, porque eles serão cobrados. Então não deixe para depois. Esteja sempre atento. Faça com antecedência, dentro do prazo. Ao final, poste as suas atividades. Também participe nos fóruns. E lembre-se da importância dessa participação, interação para o desenvolvimento e o conhecimento de vocês. Boa sorte. Tchau, tchau.